Vamos emagrecer gente, vamos emagrecer, está no ar mais um Verdades, não é verdades e mentiras, é mundo fantástico dos suplementos né Gazera Nobre, estou aqui, Gazera Nobre é o meu cenário novo, 2015 estou em Ipanema, olha o pôr do sol, sempre gravo na hora do pôr do sol, viu gente, isso aqui não é uma foto isso aqui é real, que está atrás de mim. Gazera Nobre, boa noite meu amor Oi, boa noite. Tudo bom? Para quem é de manhã, bom dia, para quem é de boa tarde boa tarde, quem é de boa madrugada, boa madrugada, Gazera Nobre, acabei de voltar de achar no espaço chiquérrimo entendeu? Está uma loucura, vê aí no meu blog quem está no canal do Youtube, vê aí no meu blog como é que faz para se inscrever, para ir também, dois seguidores vão para o Espaço 7 Voltas em Itatiba e São Paulo, vai no meu blog r7.com para você ver como é que você pode ser selecionado para ir para o Espaço 7 Voltas e entrar no programa de emagrecer 7 quilos, até 7 quilos em 9 dias e a Gazera Nobre está comigo, está aqui, vocês repararam que eu escondi as galininhas lá atrás porque deu briga que eu levei só a galifete para o spa deu briga, a galilite deu bando de bicada nela, essa recalcada, entendeu? Tive que esconder as duas, na verdade elas estão amarradas lá atrás para não se matarem tá? Gazera Nobre, hoje no mundo fantástico dos suplementos alimentares a gente vai falar sobre a glutamina, né? que é um suplemento que eu tomo há muito tempo e eu queria saber assim para eles, que a gente sempre fala, né? as opções dos alimentos, enfim mas tem a tecnologia aí auxiliando a gente nesse processo de emagrecimento no processo de ganho de massa, nesse processo de saúde para que serve a glutamina, essa glutamina que eu tomo daqui a pouco vou mostrar para vocês aonde eu compro a glutamina vai a Gazera Nobre com você a glutamina, eu gosto de falar da glutamina porque a glutamina tem vários estudos que comprovam os benefícios a glutamina é uma proteína que ela tem uma função, né? o órgão que a gente tem, o maior consumo da glutamina é o intestino então, quando a gente pensa numa, quando a gente faz atividade física que tem, automaticamente tem uma depressão do sistema imunológico por um todo, né? e aí a gente tem que suplementar e se alimentar bem para melhorar esse estresse, né? que é causado então assim, durante atividade física também é causado um estresse na barreira do nosso intestino então o que acontece? quando a gente tem uma barreira do intestino é, assim, prejudicada, vamos dizer assim com dano prisão de ventre, é isso? de maior absorção prisão de ventre, é isso? prisão de ventre, é isso ou não? não tem nada a ver também isso é um sintoma a gente pode ter entrado algum antígeno algum parasita para a corrente sanguínea então a nossa barreira intestinal ela tem que estar bem protegida para que só entre nutrientes a glutamina é uma proteína que ela vai proteger essa barreira intestinal e aí a gente tem uma melhor absorção de nutrientes baseado numa alimentação saudável com a suplementação a gente tem uma melhor absorção tanto dos alimentos, dos nutrientes quanto da suplementação e aí vai ter um resultado mais benéfico que legal porque a gente sabe, né Grazela que às vezes quando falta um nutriente no nosso organismo a gente para de emagrecer você tem isso também, né Grazela? e aí com a glutamina o intestino é um órgão vital, né Grazela para esse processo de emagrecimento sim, e a glutamina associada com consultos probióticos ou pré-bióticos o que que são isso? pode ser os pré-bióticos a biomassa de banana verde a aveia os vegetais verdes escuros principalmente as frutas, né? então ajudam bastante os probióticos geralmente é suplementação e aí a gente pode ver ou em consultório ou vai no nutricionista ou no médico para ver o que que é o melhor para cada um são bactérias sempre os de micro-organismos que vão ajudar na colonização de bactérias do bem para o nosso intestino e eliminando-as do mal eu tomo, por exemplo no meu suco verde eu tomo no meu suco verde tá certo eu tomar no meu suco verde elas podem tomar no suco verde delas de manhã e qual a quantidade que você indica, Grazela? olha, legal no suco sempre a glutamina é interessante tomar na parte da manhã a noite se alimenta com os probióticos ou suplementa probiótico e aí se alimenta com pré-biótico, né? e aí na parte da manhã a glutamina no suco verde é uma boa porque você já vai estar consumindo suco verde com outros nutrientes aí vai ter uma boa absorção a quantidade você tem que dar uma olhada cada fabricante põe lá na embalagem o que é o ideal mas geralmente é uma colher de chá tá, aqui nesse que eu tô tomando é um sachêzinho já vem por sachê pra você tomar então facilita eu jogo no meu suco verde e esse aqui, Grazela eu comprei aqui e tá num preço gente, por isso que eu indico pra vocês no matthashopsuplementos.com.br entra lá e compra tá numa promoção olha aqui aqui tem vários né vários tipos de glutamina pra vários bolsos mas eu compro o mais barato porque o que eu cabe no meu bolso né gente que vocês sabem que eu tô numa condição que tá difícil então ó 40 reais esse aqui que eu tô tomando da Glutamax e tem outros de várias marcas entra lá mastersopsuplementos.com.br embaixo desse vídeo aqui tá o link pra você entrar direto aqui e já comprar o seu pra ajudar no teu intestino pra ajudar na absorção de nutrientes que às vezes a gente ingere vários vários come legumes se alimenta de forma correta a gente não sabe né Grazana o que que tá acontecendo que não tá indo é porque não tá sendo absorvido no intestino né Gra? Isso gente olha eu sempre no consultório eu trabalho assim é primeiro órgão primeira coisa que a gente tem que pensar é a saúde do intestino porque se você tem uma absorção de nutrientes é isso você pode estar se alimentando saudável e não tá absorvendo aquilo muito legal emagrecimento aí vai legal tem uma cascata inflamatória muito legal muito obrigado Gra eu que agradeço isso é muito legal esse quadro foi criado para que você entre numa loja de suplementos ou entre aqui no site machessopsuplementos.com.br sem medo de comprar e sem preconceito com a informação correta da tecnologia de alimentos que pode ajudar você e aí eu indico machessopsuplementos.com.br porque é o melhor site no sentido de grana de preço vai lá compra eles entregam em qualquer lugar do Brasil ainda a parcela de 6 vezes Grazana obrigado Tagra eu que agradeço Grazana deixa eu te perguntar uma coisa se tu gostou a minha barba tá maior tu gostou assim gostei eu não posso me olhar que eu quero me beijar na boca tá uma loucura quero me beijar na boca tô nessa situação tá uma loucura gente então é isso gente vamos emagrecer beijo 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 beijo